Fala galera da Joinville Gamers, aqui quem fala é o Joinville Gamers, aqui eu estou aqui para trazer uma dica para você que é dono do Playstation 4 e hoje essa dica não vai tanto te ajudar assim, é, logo né, tipo, logo que você fizer ela, mas vai ajudar você para o futuro aí, principalmente para o Playstation 5 também, por quê? Porque hoje é uma dica de como você avisar a Sony dos problemas de software do seu Playstation 4, a gente ainda está no Playstation 4, aqui também não peguei o Playstation 5, mas o software do Playstation 4 é muito parecido com o Playstation 5 e uma coisa que eu não entendo porque que vem desligado, é uma opção que vocês vão ver aqui, ó, a gente vem aqui de novo sempre, configurações e daí a gente vai lá em Vacho, como você pode ver aqui e você vai aqui no sistema, tá vendo? Você vai entrar aqui no sistema e daí você vai descer aqui e tá vendo que tem essa opção aqui chamada comunicar erros de software do sistema automaticamente, então você entrar nela, você vai entrar aqui, vai estar escrito ali, ó, para melhorar a qualidade do Playstation 4, a Sony, gostaria, tá escrito tudo isso aí que você pode ler na tela e ele vem desligado para você comunicar os erros de software do sistema automaticamente. O que você tem que fazer para avisar é você apertar o X e pronto. Agora, toda vez que o seu Playstation 4 der um erro de software, que é o quê? É um erro do programa que roda dentro do seu Playstation 4, sei lá, um jogo travou ou travou o seu próprio Playstation 4, você tem que reiniciar. Ah, sabe que às vezes acontece essas coisas, né, igual acontece com o computador, hoje em dia acontece também com os videogames. Toda vez que isso acontecer, se você tiver conectado à internet, é óbvio, o próprio Play 4 vai mandar já um aviso para a Sony sobre esses erros. Então, quanto mais gente tiver isso selecionado, mais informação a Sony vai ter para poder corrigir os problemas do sistema de software. Então, a gente vai falar, pô, Jean, mas o Play 4 já acabou, já está aí, né, já estamos no Play 5, por que eu vou ativar isso agora? Por isso que eu falei, porque mesmo o Play 4, o Play 5 já tendo saído, né, cara, o sistema do Play 4 é muito parecido com o sistema do Play 5. Então, os próprios erros que às vezes tem no Play 4 podem influenciar lá no Playstation 5. Então, é bom que você ligue isso e para você, para quem está jogando, não vai mudar em nada, tá? É simplesmente uma alteração lá para a galera, para os desenvolvedores da Sony, tá? E pode ver aqui que tem até, se você vir aqui, ó, mais para baixo, tem aqui histórico de erros, tá vendo? E aqui, ó, ó, eu vou mostrar só quantos errinhos tem aqui no meu Play, só no meu Play, olha aí. É, 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 é bastante coisa, né? Pode ver que vários são o mesmo erro, você está vendo aqui, ó, tá? Tem vários que são o mesmo erro, mas, cara, já pensou se sim, todas as vezes que isso aqui tivesse acontecido, tivesse sido mandado para ela? É sempre informação a mais, quanto mais informação você tiver, sempre é melhor para você poder fazer esse, a melhoria, né, do seu software aí, cara. Então, é isso aí, o Play, como você pode ver aqui, ele guarda, isso aqui é desde a primeira vez, ó, desde 2018, que foi quando eu peguei meu Play. Ok? É, então, cara, todos os erros que aconteceram, ele grava aqui na memória do Play e ele também vai enviar lá para a nossa querida Sony aí para ela poder corrigir. Então, é isso, a dica de hoje é essa, é simples, mas é uma parada que pode ajudar a gente no futuro aí a ter um sistema melhor e a ter menos erros do nosso PlayStation 5, beleza? Então, é isso aí, pessoal, por hoje eu vou ficando por aqui, não esquece de deixar aquele joinha maroto para a gente na divulgação, não esquece de seguir as nossas redes sociais e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então, é isso aí, eu vou ficando por aqui, um abraço para todo mundo e também... Play Station Play Station